Fala galera, tamo mais aqui no vídeo, hoje vai ser um vídeo bem legal de um novo jogo que vai ser o Critical Ops Esse jogo me lembra muito o SSGO, o CSGO, ou é SSGO, ou é CSGO, me lembra muito o SSGO Porque é igualzinho, aqui, já vou apertar aqui pra jogar, o jogo é igual ao CSGO Que é o jogo de arma, bem legal, que é pra, de equipes, que é pra eliminar um aos outros Pronto pessoal, já tá começando aqui, eu vou tocar aqui na tela do meu celular pra iniciar Então já iniciei, isso aqui vai me ensinar, esse aqui é o começo, vai me ensinar a jogar Use o direcional para prosseguir Ok, eu tô andando, aí eu vou virar Ok, nosso lugar é bem bonito, hein Acho que eu tô nesse prédio gigante Agora eu venho aqui, aqui, descendo as escadas Ok, fica nessa salinha aqui, opa Cheguei, aqui eu acho a minha pontaria Exazio seu magi... magagini Atirei ali no alvo, naquele alvo Desci de novo e naquele ali Sai alvo... Eu perrei dois tiros aqui Peraí, pronto Agora eu recarrego Já foi, eu vou destruir de novo os alvos Tá falando, troque, troque para AK-47 AK-47 Peraí pessoal, eu vou vir aqui nas configurações Porque a sensibilidade tá muito, assim, um pouco ruim Sensibilidade, eu vou diminuir um pouco aqui Pronto É, tá um pouquinho melhor Opa Atira aqui e ali Só vai atirar mais uma vez nos alvos Munição acabou, então... Ok, eu gostei dessa pistolinha E da AK-47 É... Compre uma granada Equipamentos, granada prática Então eu tenho que jogar ali Explodiu Ok, eu vou por aqui Defuse a bomba Então eu vou ter que... É... Desbloqueá-la Lembra muito... Seis sem gol Porque tem essas mesmas coisas Agora eu tenho que ir pra onde? Pra cá Mano, os tiros são bem realistas Tão a marca da bala aqui Pra marca da bala aqui Véi, as marcas do tiro, véi Muito realistas Vamo lá Tem aqui um carro, velho E aqui tem algo pra eu fazer Vá para a sua próxima posição Agora eu que vou ter que plantar Agora eu que vou ter que plantar a bomba Pronto Agora eu tenho que vir pra cá Fui já para o abrigo Ela vai explodir Mano, é agora Nossa Vai destruir até o carro Eu não sei como que não destruir aquela cerquinha que tinha ali O carro explodiu Agora Aquilo ali, galera Foi o tutorial Mas agora vai ser batalha mesmo Não vai ser tutorial, não Tem aqui esse mapa Que é Esse mapa aqui Acho que eu vou agora, né Agora, galera Não é tutorial, não Eu tô com essa arma aqui Tem um cara aqui da minha equipe Eu sou do time azul Opa Já foi, headshots Ô louco, headshots Já foi Opa Não Tão que atira em mim Recarrega Ai Headshot Cabeça Headshot nos três, véi Não foi headshot Mas Eu matei quatro pessoas Troca de arma aqui Ah, não dá Tão tirando em mim Ai, quem tirou em mim? Sem munição, véi Acertei Boa, eliminei Eliminei a equipe E outro Já foi Seis munição Recarrega Ah, não Eliminei os dois Na pistolinha Recarrega de novo Recarrega Opa Já foi headshot Na cabeça Nasceu um aqui Que eu vi Esse aqui vai ser na pistolinha Cadê? Poxa, eu tô doido Não renasceu ninguém aqui não Aqui Esse aqui eu vi Ele viu os tiros e Foi eliminado Ele apareceu bem na minha frente Opa Eu não sei se é ele de novo Mas é outra pessoa aqui Eu acho Aí já foi Tem outra aqui Tchau Agora eu vou pra Essa salinha que tem aqui Tava recarregando Já foi Tem ninguém aqui Lá é meu time Eu tô no lugar dos times inimigos Nossa, ele Mano Tô com 25 de vida Não Eu fui eliminado Agora eu vou me vingar Olha o corpo do carinha Do meu time É, o meu time fez 21 kills O time inimigo 13 kills Quem tiver mais kills Ganha Ah não Ajei todos os tiros Já foi na pistola Tem outro cara aqui Ele vai embora agora Já foi O pior que nem fui eu Que fiz aqui Recebi tiro por trás Vou vim por aqui Já foi Ele me deu os dois Tinha aqui os dois Mirando lá no nosso time Já foi Galera Quando eles estão piscando Assim amarelo Não dá pra acertar ele Assim a gente atira Mas eles não vão tomar dano Porque eles renascem logo com escudo Já foi Tem um cara aqui Opa Sai Cinco de munição Dá pra eliminar Uma pessoa Já foi na cabeça Tem como eliminar outra pessoa Se for na cabeça Ai Não foi na cabeça Mesmo assim Eu consegui eliminar agora Sai você Você já ir Os dois Ah não Pistolinha mesmo Vai Atira Acerta Boa Ah não Não Tinha um cara aqui Tinha outro aqui Ah O tempo da partida acabou E o time azul Ganharam O time azul Ganharam Ganhamos Que eu sou do time azul E o time vermelho Perdeu Eu fui em primeiro lugar Vamos de novo Outra partida Quanto tá carregando aqui Opa Não é bem legal Se você gostou do vídeo Deixa o seu like E também se inscreva no canal E ative o sininho das notificações Tem aqui o modo Mata-mata O modo eliminação O modo desarma Eu vou no modo desarma Que é o modo que é pra Colocar Ou desarmar A bomba Dependendo do time Se tu for time azul Eu acho que tu vai Desarmar Se eu for time vermelho Aí eu vou ter que colocar Talvez Seja assim Ou É É o contrário Que eu falei Tá carregando aqui Vou carregou Tô sozinho É Eu acho que eu Que vou ter que Armar a bomba Tem que ser Em um local Exato Tem que ser No ponto A No ponto B Eu vou lá no ponto B Porque tá mais perto Mas eu tô com uma pistola E uma faca Faca eu não quero Faca é porcaria Aqui Na verdade Não é o que Tô com a bomba Não Eu tava com Rádio comunicador Negócio ali Eu pensei Que era Bomba Mas é O rádio Comunicador Não O cara Me matou Agora Eu vou comprar Outra arma Eu não tenho Dinheiro Pra comprar Outra arma Ok Eu vou comprar Essa aqui De 500 Que é Duas Essa arma É bem legal Recarrega Recarreguei Agora Vamos lá Para o time Inimigo Para acabar Com a raça Deles Aqui é o caminho Eu não sei Da onde eu tô Indo Mas Eu só sei Que eu tô Indo Ok Agora Dá pra Comprar Uma Mais Travantes Pra K47 Não tenho Muito Dinheiro Não Deixa eu Ver Que arma Eu compro Vai ser Essa aqui E eu vou Comprar Uma Granada Não É Uma Granada De fumaça Vai Essa é A bomba Eu tô Com a bomba Na mão Isso aí É depois Mas eu quero Me vingar Porque eles Me eliminaram Acabaram Com a minha Vida Eu vou acabar Com a vida Deles Tem inimigos Não Não Poxa Não Que raiva O time azul Tá com Dois Pontos Eu preciso De uma Vou pegar K47 K47 Ela é muito Boa Então Vai ser Bom Ficar Com ela Eu não Tô Mais com a bomba Então deve ser Esse carinha Que tá Eu tô com muita Raiva A gente Tá perdendo Por dois Pontos O carinha Entrou aqui Eu vou pra Agora Agora pro Ah não Eu não acredito Nisso O time azul Ganhou de novo Vou com a escopeta Logo Pegar essa aqui Que essa aqui é boa E também Equipamento Eu vou com A granada Normal A granada De fumaça Ai Eu tô com a bomba Ótima Essa aqui é braba Essa aqui é braba Quero ver eles me matarem Essa arma aqui é braba Também posso ficar Baixado Ou pular Esse escopeta aqui é da braba Eu quero ver eles me matarem Boa Um tiro Já foi Um tiro Já foi Tô armando a bomba Boa Bomba armada Quem aparecer Leva tiro Que aparecer Leva Agora a gente Não perde não Aqui é o time inimigo O lugar deles Eu fico aqui De camper Eu vou jogar A granada De fumaça Eu acho que vai ser melhor Se eu jogar A granada De fumaça Vai explodir Vai explodir Vai explodir Tá pitando muito Vai explodir Não Boa Eu morri Eu morri Mas conseguimos vencer Tamo com um ponto E o time inimigo Tá com três Por que a gente conseguiu vencer? Porque a bomba explodiu Eu vou com esse escopeta de novo Porque ela me deu sorte Eu vou com essas duas granadas E eu tô com a bomba de novo Isso é bom Vou plantar de novo essa bomba Eu não conheço essa bandeira desse país Eu acho que é Sei lá Se é catar essa bandeira aqui Já foi Vou jogar a granada Vou jogar a granada Ah, não adiantou em nada Deu uma queimada aqui no chão Arma a bomba Armei a bomba Granada de fumaça Pra ninguém ver Onde tá a bomba Não, velho Eu não acredito Pior que o escopeta é ruim de longe Vai carinha N, mina, N Boa Boa, velho Se não fosse esse cara Mano Toma de dois a três Então, assim Na verdade, toma um É Agora trocou, pessoal O lado Eles vão armar a bomba E a gente vai ter que Desarmá-la Trocou Agora a gente tá No time azul Mano, essa pistola aqui é braba Opa aí Essa aqui é braba Na cabeça já era Agora a gente não tem bomba Porque é o time inimigo Que vai plantar Vou ficar aqui esperando Agora a mãe Acertei Não acredito Boa Eliminei Respeita Ganhamos Tá de três a três Agora Vamos desempatar Esse placar Vou pegar Esse aqui Que é braba E eu vou pegar Duas granadas Tipo Que coisa é essa? Oxe Ninguém vai plantar bomba aqui Não Fazer aquela Mesma estratégia Pior que essa arma é ruim de longe Essas armas assim É muito boa de pé Boa Já era Ganhamos Toma quatro a três Véi Quatro a três Quatro a três Agora eu vou trocar de arma Vou pegar uma submetralhadora Granada Deixa eu ver Não Eu já tô com a granada Tô com aquela submetralhadora Agora Agora dá pra tirar melhor de longe Vamos pra cima Não quero mais nem saber Não tem ninguém aqui Ah não, véi Não tem ninguém aqui Devem ter ido por esse lado E o cara tá aqui Eu não sei se esse cara é um jogador Ah, ele é um bot Ele é um bot Pra quem não sabe Um bot é É um jogador Que é controlado Pelo próprio jogo Eu acho que é Mais ou menos isso Assim, ninguém controla ele É o jogo que controla o jogador Ah não A bomba foi plantada A gente tem que desarmar a bomba Tá no local A A B A Plantar a bomba No local A Aqui o local A Desarma Desarma Tô atirando no meu amigo Sai daqui Boa, o carinha desarmou a bomba Tamo de 3 a Tamo de 5 a 3 O time inimigo tá perdendo Vou pegar essa submetralha Ah, eu já tô com ela Eu vou trocar por Essa aqui Que essa aqui eu achei Bonita Ô louco Essa aqui é boa Eu não gosto muito de arma Que tem essa mira gigante não Mas eu acho que é boa Vamos lá Opa Já foi Ganhamos de 6 a 3 A partida nunca acaba não Aí 6 a 3 Ganhamos Galera Se vocês gostaram do vídeo aí Deixem o like Se inscrevam no canal Ative o sininho Pra ter mais vídeo Desse jogo Porque eu joguei no modo Desarma Tem outros modos Tem o modo batalha De equipe Tem vários outros tipos De modos Então deixem o like Se inscrevam no canal Ative o sininho E valeu Fui E Tchau 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 Tchau